Música 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 Trap M Lunch Trap 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 O Partido de Jair, Lê Vudez com a grande música, Uma cena de Rámará. Esse Rámará é um grande prasso-ná-á-a em cinema. É uma cena de Rámará. O que ele é? O que ele é? Ele é uma referência. O que ele é? O que ele é? O que ele é? O que ele é? Eu estou tentando. Mais um pouco mais de vez em quando eu me falo. Quando eu estava a primeira vez em que eu estava tentando. Me parece que não estava tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. E aí, todos os nossos amigos, estão começando a ver com eles. Eu falo um dia. Um dia, um dia, eu estou aqui dentro do Espres. Então, uh, eu estou aqui. Espresso está em casa. Uma vez que ele está em casa, uma vez que ele está aqui. Eles não tinham blusas. Eles não tinham 6 anos atrás. Meu pai, meu pai, me lembrou. Meu pai, me lembrou. Então, ele chegou a um grupo no meu irmão. Ela foi criada em que ele se quer. Essa luta foi criada. Ela foi criada em que ele teve. Ela foi criada. Ela criada na cena e ele viu. Ela tem a nome e ele agora. Ativeando a criação com ela. Ela disse ele. Ela disse que o que ela saiu fazer isso. Ela disse que não parecia. Ela disse que ela disse que ele foi. Ela disse que ele está vindo. Ela disse que está a sua futebol. Não sou o meu filho. Eu tenho um fã. Eu não sabia tudo. Eu tinha dois fãs. Eu tinha um fã. Eu acabei de cuidar e desci. Eu estava fazendo um fã. Eu estava fazendo um fã. Meu fã. Eu estava fazendo um fã. Eu estava fazendo um fã. Eu estava trabalhando. E aí, o que você está fazendo é que você está fazendo isso? O que foi que a minha viz, amor, amor e a minha viz... Obrigado, amor querendo que eu comem e eu comem. Porque, amor querendo chegar na minha viz, tuas duas vezes atrás do mundo, tuas mais antes da casa da minha viz. Então amor querendo que eu comem. Eu ovo que eu comem, não é que eu enfrento a minha viz. Eu ovo que eu comem. Eu comem que eu comem. A primeira vez, o que eu saí, foi muito forte. A primeira vez, eu saí, não me saí, não me saí. E eu saí, na verdadeira, eu saí. Eu saí, com ela e a minha vida. Eu saí, por que eu saí, não me saí. Porque eu fico com Deus, então eu saí. Então, por isso, a segunda vez, A cara, há dois anos em outros. Tem 3, 4 anos em torno. Estes existentes no cumbia. Não tem que entrar no meu lugar. E não tem que entrar. Todos eles não têm um respondimento. Mas os pais têm vторos em torno. Esteha alguma coisa mostrada. O que eles vão estar com eles. Então eu fui comando. Depois eu fui comendo. Eu sempre me perdi. Quando eu fiz uma estrada de Soura e Amandone, eu fui comendo. Eu fui comendo e me desculpando e me desculpando. Eu pedi um desculpamento em meu Deus. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu me perdi. Eu fui comendo uma cidade em um dia. Eu me perdi. Eu me perdi. Não estava certo. Não há nada. Não há nada. Já não há nada. É o que eles estão sendo mortos. Eles estão sendo mortos. E eu estou falando, que os dias estão mortos. Eles sejam mortos. Os dias que os govam com a que estão mortos. Eles dizem que no mundo morra, não é uma grande grandeza. Um templo na minha vida. Tempulo em uma grandeza. Tempulo em uma grandeza. Tempulo em uma grandeza. Tempulo em uma grandeza, grandeza. Tempulo em uma grandeza. Tempulo em uma grandeza. Tempulo em uma grandeza. É que eles estão fazendo isso. Mas, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano. Eu, por isso, quando eu me engano, eu não me engano, não me engano. Mas não há uma equipe de trânsito na área. Não há uma equipe de trânsito na área. Não há equipe de trânsito na área. Por isso, a equipe de trânsito na área está na área. Eu me lembro que é muito bom. Mas agora eu estou falando sobre o que eu estou falando sobre o que eu estou falando sobre o que eu estou falando. E aí, a gente não tem nada a ver, não tem nada a ver. Legenda por Sônia Ruberti